Fala galera, tudo bem? Hoje vou fazer um videozinho diferente aqui para poder auxiliar alguns clientes nossos e a galera que tiver dúvida também, quiser tirar suas dúvidas, me chama no whatsapp aí, se tiver qualquer tipo de dúvida referente aos nossos produtos aí, pode me chamar que eu dou toda atenção, tá bom? O número vai estar aí abaixo aí na descrição do vídeo, tá? Mas hoje eu vou tirar, vou fazer um vídeo diferente porque eu vou tentar, vou tentar fazer um videozinho aqui de como aplicar, fazer a aplicação da pulseira do smartwatch Nexus P90, tá? É um pouquinho diferente dos outros smartwatches, ele tem as suas peculiaridades, né? E a galera tenha dúvida, tem pedido bastante aí para gente auxiliar, então vou tentar aqui fazer o vídeo com vocês. O P90, como vocês sabem, tem nas três cores, ele tem uma chavinha como essa daqui, em todos os smartwatches Nexus P90 vem essa chavinha aqui, para quê? Para fazer a aplicação e a retirada da pulseira, tá bom? As pulseiras tem de todos os modelos, como vocês sabem, tem silicone lisa, modelo Nike, aço milanese, velcro, diversas cores e modelos de pulseira, tá bom? Mas o encaixe dela são todos iguais. O que que eu vou fazer aqui? Vou pegar esse modelo preto aqui, tá bom? Ó, vocês podem ver que ele tem um friso, tá vendo? Vamos ver se a galera consegue ver, vou dar um aqui, ó. Esses frisos na lateral são justamente onde encaixam as pulseiras, tá? Vou pegar o modelo aqui, vou pegar a cor champanhe de aço milanese, tá? Cor muito bonita aí, combina com todos os modelos do smartwatch. Quem tiver interesse em pulseira também, pode me chamar aqui, galera, tá bom? Todos esses modelos aqui, ó, velcro, Nike, lisa, aço milanese, nós temos disponíveis na nossa loja, tá? E temos muitas outras cores também, qualquer dúvida, qualquer modelo que vocês queiram, me chamam aí, tá bom? Vocês vão reparar que na pulseira, qualquer um dos modelos, tá? Tem um lado com três borrachinhas pretas e o outro lado também com três borrachinhas pretas, certo? Você virando, vão ser duas borrachinhas pretas e um pininho prata dos dois lados, tá, galera? Ó, e um pininho prata, tá? Acho que deu pra ver legal aí, focou legal, ó, tá vendo? Você vira, três pininhos pretos, você vira pra cá, são dois pinos pretos, são duas borrachinhas, né, pretas e um pininho prata. O smartwatch, você vai virar ele com a tela pra baixo, tá bom? Vai segurar ele pelas bordas laterais, tá? Nunca pela tela, porque você pode forçar e pode quebrar o touch, o touch é sensível, é igual um touch de celular, tá bom? Então, pega na lateral aqui, com o pininho prata na mesma direção do feixe, do carregador, do ímã, não pra tela, tá? Vocês vão olhar aqui, vocês vão encaixar, certo? Ela aqui, ó, com cuidado, tá, galera? Não precisa forçar, é um pouquinho complicado o encaixe, mas porque ela tem uma posição, tá? Você encaixou, ó, deu uma forçadinha, caso ela dê uma travadinha, pega a chavinha lá, aperta aquele pininho prata pra baixo e encaixa, mas ela tem, é mais o jeito, porque ela não é totalmente, é, em 90 graus, tá bom? Então, ela é 45 graus, ela é um pouquinho inclinada, então, às vezes a galera tenta forçar, acaba quebrando, mas, ó, vocês viram que simples que é colocar, tá bom? Vou colocar o outro lado também, ó, vocês vão reparar, o pininho prata vai ficar pra baixo, né? Ó, vou colocar aqui assim, ó, acho que aqui assim, tá bom, ó? Vou só encaixar aqui ela, ó, vou empurrar ela de leve, ó, essa daqui já deu uma travadinha, tá vendo? O que que eu faço? Pego a chavinha, vou até abrir aqui um pouquinho mais, alargar ela, a pulseira, pra que a visualização fique melhor, ó, tá vendo? Ela travou bem no pininho prata ali, ó, tá vendo? Aqui, ó, ó, travou bem ali, não adianta forçar que não vai. O que que a gente faz? Aperta, afunda, aqui, ó, o pininho prata pra dentro, pra justamente ela poder entrar e encaixar, tá? Ó, apertei, opa, é que pra fazer o vídeo ainda fica um pouquinho complicado aqui a posição, mas apertou, ó, ela já passou, tá vendo? Passou, ó, ficou só o pininho da borracha pra fora, ó, eu só levo ela lentamente, quando o pininho do meio chegar, ela vai fazer um clique, pronto, tá encaixado. Galera, olha que linda essa pulseira, champanhe no relógio preto, show, né? Ó, a pulseira de aço milanese, ela fecha com o imã, né? Então, solta o imãzinho aqui, pronto, tá feito, ó, você regula o tamanho, tá? Pode ver que ela não vai sair, não vai desencaixar tão fácil aí, pode utilizar normalmente, tá bom? Como que eu faço a retirada da pulseira? Pô, da mesma forma que a gente colocou, só que aqui sim, não tem como forçar, tá? Não tem, ela não vai sozinha, aqui a gente tem que usar o pininho, vocês vão reparar, vou até pegar um outro smartwatch aqui, o rosa, que é mais fácil aqui, ó, o fundo dele, ó, aqui, aqui, ó, tanto do um lado, quanto do outro, tem um furinho, onde a gente encaixa a chavinha, tá vendo, ó, a chavinha tá encaixada de um lado, encaixada do outro, vocês vão ver que ele passa, tá vendo, ó, ó, vou colocar ele passa, por quê? Lembra aquele pininho prata que deu o trabalhinho pra gente colocar? Quando você coloca a chavinha aqui, você aperta aquele pininho pra baixo, que é ele que faz a trava da pulseira com o relógio, e a gente retira só depois de pressionado que a gente consegue puxar a pulseira, tá? Então, vamos tentar aqui, ó, vou soltar aqui um pouquinho o imã, né, pra ficar mais fácil aqui, ó, a visualização, vou colocar a chavinha, tá? Ó, coloquei, ó, tá vendo, tá pendurado, mas agora eu pressiono, vou colocar de lado aqui, ó, vou pressionar pra ela fazer o clique, e depois que eu pressiono, eu faço força com esse dedo aqui pra baixo, ó, já soltou, tá vendo? Vocês vão olhar aqui, ó, já tá de lado aqui, aí sim, só deslizar com cuidado, tá solto. Vou fazer do outro lado também, pra vocês verem, ó, encaixei, tá? Encaixei, tá aqui, ó, pode ver, o furo encaixa. Pressionei, com o dedo aqui, ó, põe pro lado, ó, esse dedo aqui é que me auxiliou, ó, pus ele pro lado, ó, já soltei a pulseira. Muito simples, tá bom, galera? Não forcem, muito cuidado com a tela do smartwatch, tá bom? Se você se interessou pelo P90, me chama aqui embaixo no meu número, se se interessou por alguma pulseira, me chama aqui embaixo, chama lá que a gente tem preços especiais, tá bom, galera? Não esqueçam, diversos modelos, velcro, milanese, Nike e as de silicone lisa, tá bom? Ó, mesmo modelo que vem de fábrica, vou pegar aqui, ó, é da mesma forma, ó, dá uma olhadinha, tem o pininho prato de um lado, do outro lado não tem nada. Pra fazer o encaixe é da mesma forma, tá bom? Encaixou, ó, ela travou, encaixou de um lado, ó, ela travou, tá? Pego a chavinha, vem aqui, coloco no furinho, pressiono e pum, soltei. Coloquei aqui no furinho, pressionei com o dedinho aqui que me auxilia, tira a chavinha, ó, ó. Tá, galera? Sem segredo, qualquer modelo é dessa forma, tá bom? Vou pegar aqui uma de velcro. A de velcro é muito bonita, galera, eu gosto muito, tá? Tô fazendo propaganda assim dos modelos, mas é do gosto de cada um, né? Ó, encaixei, empurrei, opa, essa daqui parece que é do outro lado. Encaixei aqui, ó, pum, ela correu, fez o clique, encaixou, encaixei do outro lado, fez o clique, encaixou, beleza? Galera, é isso, tá bom? Qualquer dúvida, chama aqui embaixo aqui e a gente responde. Já tô com outro modelinho de relógio aqui, mas vou colocar só pra fazer o vídeo. Ó, soltou, hein? Não prendeu, hein, Miguel? Que feio. No vídeo. Ó, agora sim. Encaixei. Quem tiver interesse, ó, pulseira de velcro, tamo aí à disposição, tá bom? Smartwatch Nexus P90, pulseira milanese, pulseira Nike, pulseira de silicone lise ou pulseira de velcro. Muito obrigado, galera, deixe seu joinha aí, segue o nosso canal, qualquer coisa, estou à disposição. Até mais!